Bem-vindo, Virgem! Obrigado por ouvir sua leitura de 18 de julho de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Certos campos, como ciência ou exploração espacial, exigem a participação de todos, um espírito de equipe muito forte. Claro, o virginiano teimoso que você não é um grande especialista ou um grande fã do espírito de equipe, a menos que você seja o diretor. E além disso, por que não? Você já pensou sobre isso? Isso pode acontecer com você nos dias de hoje. Hoje você pode esperar um dia muito idílico e romântico. Você se sente especialmente sensual e caloroso, e tende a ver o homem em sua vida cor-de-rosa. Ele provavelmente vê você da mesma maneira. Se há muito tempo você deseja um jantar romântico, com champanhe, à luz de velas e rosas vermelhas, hoje é o dia. Não se esqueça do violino. Nesta segunda-feira, 18 de julho, você encontrará um suporte útil que atingirá toda a sua extensão nas próximas semanas. Os contatos trazem sorte. Seu entusiasmo e sua sede de vida estão subindo rapidamente, o truque será encontrar o freio na hora certa. Não seja questionado por quem não o conhece, é com seus entes queridos que o dia é positivo. Refine as formas de seus diálogos para atingir seus objetivos e aceite a ajuda que lhe é oferecida. Se até então você mexeu no ar, você finalmente decide agir por boas causas. Você não está mais perdendo o seu tempo. Dizemos-te que te amamos, não procures o porquê e o a como. Você está prestes a passar por grandes mudanças em sua vida e será incapaz de controlá-las ou evitá-las. Esses desenvolvimentos serão completamente imprevistos e o pegarão desprevenido. Você se sentirá sobrecarregado de medo e incerteza porque a estabilidade de sua vida será ameaçada. Você terá que ter em mente que todas essas mudanças serão para o melhor, pois ajudarão você a se desvencilhar de situações emocionalmente desgastantes. Um novo caminho está prestes a se abrir diante de você e será muito promissor. Você não terá motivos para ter medo de viajar. Você está perdendo importantes oportunidades profissionais e financeiras devido à falta de clareza de pensamento que lhe permitiria reconhecer seu valor e aproveitá-las. Você sente vontade de se retrair e tende a encarar a perspectiva de novas parcerias com desconfiança e reserva. Seus pensamentos estão cheios de negatividade e pessimismo. Suas inseguranças e falta de autoconfiança estão impedindo você de avançar em sua carreira. Você pode encontrar atrasos e adversidades imprevistos em sua vida profissional e financeira, mas isso não significa que você deve perder a esperança. Tente mudar as coisas para melhor e não deixe sua teimosia atrapalhar. Você estará em uma posição de negócios hoje, querido Virgem, quando a Lua entrar em Ares em sua oitava casa solar. Esse posicionamento de luminária é ideal para iniciar novos projetos e fechar novos negócios, portanto, não hesite em adotar uma abordagem proativa no trabalho. Seu foco mudará para conexões profundas no final da noite, enquanto Luna se aproxima de Júpiter, colocando você no clima de laços intensos. Embora seu coração deseje transparência em seus relacionamentos, tente não compartilhar demais com alguém que pareça um pouco fechado, em vez disso, concentre-se em se divertir sem a pressão de ser vulnerável. Vênus acaba de entrar em harmonia com seu signo, querido Virgem, e até 11 de agosto, você estará particularmente em boa forma com amigos ou redes. Você está despertando para sua necessidade de se conectar com os outros, e agora você tem Vênus ajudando a suavizar seu caminho nessa direção. Esse trânsito aumenta sua popularidade e apelo, e as metas de felicidade são um foco agradável. Você pode estar fortalecendo ou formando amizades e conexões. Procure maneiras novas, únicas e progressivas de ganhar dinheiro durante esse período. Hoje, as tensões podem estar trabalhando perto da superfície. Idealmente, eles ajudam você a entrar em contato com desejos ocultos, mas algumas coisas podem ser melhores deixadas em paz. Você pode ter ideias fortes e experimentar uma motivação poderosa em relação a um plano específico, mas pode haver alguns bloqueios ou oposição a serem enfrentados primeiro. O objetivo agora deve ser purgar. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Isso nos ajuda muito e para que você nunca perca a sua leitura diária. Dinheiro e sorte. Você está prestes a enfrentar diferenças profundas daqueles ao seu redor. A sua atitude, mais egoísta do que o habitual, é sem dúvida para alguma coisa, impedindo ideias mais generosas e mais abertas ao mundo. Force sua mente a considerar as opiniões de outras pessoas de forma mais sistemática. Afinal, lembre-se que quanto mais você se expõe aos outros, mais eles vão te valorizar e te fazer feliz. Use a energia poderosa deste dia para cortar custos com esse tópico e tirar essa máscara que neste momento está lhe fazendo mais mal do que bem. Abra-se para o mundo e mostre aos que estão ao seu redor que você tem muito mais a oferecer do que o que vem revelando. Assuma o controle da situação à sua frente e torne suas necessidades conhecidas. Você verá que sua vida diária melhora tremendamente quando aprender a comunicar suas necessidades. Prepare-se para ter um dia que pode marcar um verdadeiro ponto de virada em sua vida financeiramente. Você se beneficia do excepcional alinhamento dos planetas em seu céu astral e vê esse influxo extremamente positivo reforçado pela posição de Mercúrio na casa segunda. Não está excluído que você receba uma soma substancial de dinheiro, ganho de jogo, ganho financeiro, etc. Tudo é possível com a condição de que você possa aproveitar este clima particularmente favorável, tentando a sorte no momento certo. Você pode não ter uma estimativa dos problemas e preocupações que seus subordinados podem estar enfrentando. Abordar a preocupação deles é mais importante do que você pensa que é economizar seu tempo. Se você ainda continuar seguindo sua inteligência, talvez tenha que aprender uma lição da maneira mais difícil. Você pode se qualificar com a propriedade de uma nova casa. Números da sorte Seus números da sorte para 18 de julho são 5, 22, 48, 45, 36, 39. Amor diário Este dia deve oferecer-lhe uma pequena pausa meditativa. Você que provavelmente está em plena definição profissional poderia aproveitar esse momento para dar um passo atrás. E por que não compartilhar suas incertezas um pouco com seus entes queridos ou seu parceiro? Esta é a oportunidade de se colocar, por uma vez, ao alcance dos outros. Hoje seu mundo se sentirá estressado e confrontado por questões que exigem restrições e disciplina de sua parte. A boa notícia é que sua mente está clara e você se sentirá conectado às pessoas ao seu redor. Identifique seus aliados e cuide deles. Lembre aos outros o quanto eles significam para você. Os aspectos mais importantes de sua vida são seus amigos e familiares, então ofereça a eles amor incondicional. Se seus entes queridos não sabiam nada sobre sua vida, eles podem se perguntar se você não voltou de sua lua de mel porque está transbordando de amor e carinho. Você só sonha em se aconchegar nos braços de seu parceiro ou compartilhar momentos de cumplicidade com ele. Obviamente, é Vênus que é seu guarda-chuva hoje e seus signos não enganam. A pequena faísca que brilha em seus olhos também. Aproveite para surpreender o seu parceiro com um pouco de atenção ou um momento que vai apimentar o seu dia a dia. Notícias e tensões muito pesadas consumirão todo o seu dia, Virgem. De certa forma, seria quase melhor se desvencilhar do que alimentar a tempestade. À medida que o mercúrio mental faz trilhas através de sua 11ª casa solar de amizades e rede, ele cairá sob o olhar gelado de Plutão agora causando estragos em sua 5ª casa solar de paixão e romance. Isso mostra que você pode ter conflitos entre amigos e seu amante, como se eles não estivessem concordando. Ambos os lados podem sentir que o outro é manipulador e cruel e você fica no centro para controlar os danos. No trabalho. Você pode considerar mudar o curso de sua carreira hoje. Talvez preocupações de liquidez. Se você é um pouco justo no final do mês, por que não pedir um aumento? Ou encontre uma maneira de ganhar dinheiro além de sua atividade principal. Existem muitas soluções para superar a falta de dinheiro no curto prazo, então não deixe que ideias ruins escureçam seu dia. Seja bastante criativo. Seu senso de aventura será muito forte hoje. Você sentirá a necessidade de escapar da monotonia e da agitação do seu ambiente de trabalho. Talvez você sonhe em viajar para lugares exóticos que nunca visitou, mesmo que não seja, vai querer ler sobre eles. Este é um bom momento para organizar tal viagem. Se você realmente sonha com uma escapada, não espere mais. Neste dia, não exagere para ficar dentro do seu orçamento. É importante saber disso e se dar um excedente. Não se esqueça de se tratar também. Controlar seu orçamento pessoal não é o único remédio. Espere ter que lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Você estabeleceu um cronograma preciso, as chances são de que ele será rapidamente virado de cabeça para baixo. Amigos chegam inesperadamente. Você vai trabalhar mais duro mais tarde. Você gosta do que faz e com quem trabalha, virgem. Idealmente, sua comunidade de trabalho deve apoiar a facilitação criativa de seus sonhos. Mas você pode ter uma nova compreensão quando Mercúrio em Câncer se opõe a Plutão retrógrado em Capricórnio. Uma conversa pode lhe dar uma perspectiva diferente de como algumas de suas conexões de trabalho são favoráveis, o que pode afetar a forma como essas pessoas ajudam em seus projetos de paixão. Seria melhor considerar tudo ao fazer novos planos para se mudar em silêncio ou com confidentes de confiança. Nem todo mundo precisa saber o que você está fazendo. Saúde Já é hora de cuidar de sua saúde, e as estrelas o lembram disso hoje. Talvez você devesse tomar algumas vitaminas pela manhã em vez de apenas uma tigela de café preto. De qualquer forma, uma coisa é certa. Se você deseja recuperar energia, deve aprender a vigiar sua dieta a todo custo. E se você é um dos mais corajosos dos Virgexes, pule no tênis e vá se exercitar. Pouca esperança para alguns, grande vitória para você. Este sucesso o motivou bem para o resto dos eventos. Para isso, você pode contar com a definição principal do seu signo. De natureza positiva, aprenda a confiar neste traço de caráter brincalhão. Na verdade, muitas vezes falta as pessoas comuns. Um por um, derrube todas as suas barreiras. Tenha cuidado, voltar é impossível. Abolir essas paredes que retardam seu progresso. Próxima etapa Pegue a lua Suas opiniões serão muito fortes hoje e você se sentirá no topo do mundo. Lembre-se, no entanto, que outras pessoas compartilham o mundo com você, então não as ignore ao longo do dia. Não haverá problema em expressar seus pensamentos, mas expressar suas emoções será totalmente diferente. Não faça isso se não parecer certo compartilhá-los com outras pessoas neste momento. Você precisa perceber que a boa saúde é a chave para a felicidade e você não poderá desfrutar de nada se continuar a se entregar a hábitos prejudiciais à sua saúde. Hoje é bastante adequado para adotar essas mudanças que podem ajudá-lo a levar um estilo de vida melhor e mais saudável. Assuma o compromisso de desistir de seus vícios insalubres hoje. Família e amigos Se você estava planejando ir a uma reunião de família, talvez queira pensar em cancelar sua visita ou enfrentar algumas críticas das pessoas ao seu redor. De fato, o aspecto incomum de Júpiter em seu céu cria um clima propício à ocorrência de tensões e conflitos. Agora é a hora de ir ao cinema ou visitar a última exposição da moda e aproveitar este dia para se divertir e, assim, evitar interações potencialmente comprometedoras com seus entes queridos. Você tem estado mais do lado apaixonado e, portanto, não reconhece que os relacionamentos são portas multifacetadas. Você tem que se mover em círculos que são emocionantes e desafiadores. Você terá a chance de se aproximar de alguém que você admira profundamente desde os últimos anos. Você ficará muito feliz em ter essa pessoa por perto. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia!